Tem lugares que me lembram minha vida Por onde andei, as histórias, os caminhos O destino que eu mudei Cenas do meu filme em branco e preto Que o vento levou e o tempo traz Entre todos os amores e amigos de você Me lembro mais Tem pessoas que a gente não esquece Nem se esquecer O primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei do meu cartaz Entre todas as novelas e romances De você Me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desbotam alguns Uns ficam iguais Entre corações que tenho tatuados De você Me lembro mais De você Não esqueço jamais Nunca me lembro mais